E a falsidade da Viih Tube foi exposta, ela está por trás do plano feito por a Crebiano ao atender o Big Fone, só que está de amizadezinha com a Juliette. Bom, esse resumão aqui no vídeo de hoje, pra vocês entenderem tudo o que está acontecendo e a falsidade desse povo. Mas antes, já clica aí no gostei, logo em seguida você pega, se inscreve no canal e toque no sininho das notificações, ativando todas as notificações, porque só assim o YouTube entende que você está engajado e te envia todos os próximos vídeos. Bom, vamos direto ao assunto e roda a vinheta. E o Bill atendeu o Big Fone e na mensagem dizia, imunize uma pessoa, indique outra ao paredão. Todo mundo se impressionou quando ele decidiu indicar Thaís ao paredão e imunizar Juliette. Como assim, Bill? Bom, todo mundo pensou que ele no mínimo iria imunizar Carol Conká, que é seu casalzinho aí dessa edição. Eu digo dessa edição porque o Bill está em todas as outras edições do BBB. E aí, meus amigos, o que vai acontecer agora? O Big Fone vai tocar novamente duas vezes ainda nesse final de semana. A próxima vez será igualzinho a essa. Será para imunizar uma pessoa e indicar outra ao paredão. E na terceira vez será para o que atender, trocar um dos imunizados pelo Big Fone por um emparedado. Mas será que o Bill fez isso de boa fé? Será que está virando jogo? Claro que não, pessoal. Tudo isso já fazia parte de uma estratégia. Porque a turminha aí da placração já havia combinado de imunizar a Juliette. Porque assim, segundo a visão totalmente distorcida da realidade deles, se o Lucas for indicado pelo líder, a casa vai na Juliette. E eles querem tirar o Lucas nesse paredão. Eles estão completamente pirados, né? Mas está até bom essa estratégia deles para a gente, porque não manda o Lucas e a Juliette para o mesmo paredão. Mas assim, eles querem fazer isso por quê? Para evitar que o Lucas e a Juliette vão juntos, porque segundo eles, a Juliette sairia antes do Lucas. O público estaria odiando mais a Juliette do que o Lucas. Mas eles querem primeiro tirar o Lucas, porque eles não aguentam mais. Então a estratégia era essa. Imuniza a Juliette para a casa não ir na Juliette. Ou seja, o Lucas vai pela casa ou pelo líder e não vai contra a Juliette. E sabe quem estava nesse papinho da manipulação? Nesse papinho dessa estratégia, estavam Karol Conká, estava Bill, né? Que seguiu o plano, imunizou a Juliette, porque o plano era se alguém pegar um anjo, imuniza a Juliette. E também estava a Vitube. Hora a hora, a Vitube. Porque assim, se ela for com ele, eu acho que ela não vai pela casa, mas assim, se o líder votar nele, a casa vai automaticamente nela. É, mas tipo assim, se alguém der o anjo pra ela, ela vai estar imunizada. É, porque aí todo mundo vai votar aqui de novo no Bill ou no Nego Di, porque ninguém vai votar em mim. Então é isso, né? Vocês viram que a Vitube está de um lado totalmente oposto da Juliette, porque está fazendo parte do plano contra ela. Porém, quando a Juliette foi imunizada, quem foi abraçar ela? A Vitube, chorando, velho. Que falsa, meus amigos, que falsa. E todas essas cenas que eu vou citar nesse vídeo, e que eu já citei, vão estar lá no meu Insta, arroba marcado oficial. Então esteja inscrito aqui no canal, porque aqui você acompanha todo o contexto da história, como aconteceu em ordem cronológica, entende tudo. E depois vocês vão conferir com seus próprios olhos as cenas que eu dublei aqui, lá no meu Insta. E agora a Vitube está amiguinha da Juliette. Eu não sei o porquê. Essa mina está sendo muito falsa. Me desculpem quem gosta da Vitube, mas eu espero que ela mude. Porém, no momento, ela está sendo bem falsa. Ela fez parte do plano para imunizar a Juliette com o intuito de colocar o Lucas sozinho. Porque na visão deles, eu não sei o que eles estão na cabeça de achar que esse pessoal é fraco. Não passa nenhum momento pela cabeça deles de será que o público está do lado deles? Enfim, e aí a Vitube conversando com a Juliette foi lá falar mal do Lucas e a Juliette pisou com classe. Porque ela defendeu o Lucas, velho. Ela não abraçou a ideia. A Vitube estava lá detonando, detonando, falando que o Lucas era falso. E a Juliette, querida, você conhece ele há quanto tempo? Confira só. Ele, para mim, mudou assim tão rápido. Está forçado. Não é verdadeiro, entendeu? Para você, para mim, eu ainda não sei. Mas quem sabe disso é o público. Para mim, ele está muito forçado. Ele nunca foi assim, do nada. Amiga, você conhece há quanto tempo para dizer que ele está sendo forçado? Você não sabe se ele é assim. É, mas eu estou dizendo. Aqui, ele chegou de um jeito. Agora, ele está de outro. Então, para mim, ele é forçado. Ai, minha querida, você quer falar sobre chegar de um jeito e mudar? Porque daqui a pouquinho, eu estou até vendo a Vitube mudando. Aí, eu quero ver todo mundo falando que ela está forçada também, né? Porque o Lucas mudou de time, vamos dizer assim, porque ele não está se sentindo bem com o outro pessoal. Não porque ele viu que a Juliette é forte, porque ele ainda não sabe. Mas agora, vocês marquem o que eu estou falando. A partir do momento em que a Juliette voltar de paredões, o Lucas voltar, o Gil voltar, a Sarah voltar, aí vocês podem ver a Vitube mudando de time. A Vitube saindo do lado da Karol Conká e indo para a Juliette, dizendo que sempre foi amiga da Juliette. Eu já estou até vendo isso acontecendo. E aí, eu quero ver. O pessoal vai dizer que ela está sendo forçada. Aí sim. Aí sim é chegar de um jeito e de repente virar do outro. Porque aí vai estar vendo quem está forte, né? Vamos ver. Vamos aguardar se a Vitube muda de time, né? Isso se ela não for eliminada antes. Uma atualização enquanto eu editava esse vídeo foi que a Vitube sentou para conversar com a Juliette na sala e revelou que tudo era uma estratégia. que para ela não se iludir com essa imunização que tudo era uma estratégia. A Juliette disse que já sabia que para ela sempre foi uma estratégia e que ela não se iludiu com isso. Mas o que não deu para entender foi porque na conversa decidindo o que iria fazer para não mandar a Juliette junto com o Lucas foi a Vitube que deu a ideia para imunizar a Juliette. Ou seja, ela que deu a ideia da estratégia. Então assim, não dá para entender a Vitube. No momento não estamos entendendo ela. ela está por um lado para o outro está totalmente em cima do muro tentando agradar os dois lados. Mas se lembre minha amiguinha quem quer agradar todo mundo no final das contas acaba não agradando ninguém. E eu acho que é isso o que vai acabar acontecendo com a Vitube. Vamos ver se ela vai se decidir porque ainda tem tempo dela conseguir virar esse jogo e ficar do lado certo. Se ela seguir a intuição dela talvez dê certo. Mas se ela ficar agradando um lado e agradando o outro aí ela vai se ferrar e vai ser eliminada logo logo. Bom, vamos conferir os próximos passos do que vai acontecer. Mas enfim pessoal todas as cenas que eu citei aqui lembrando estão lá no meu Insta e também não se esqueçam de clicar no gostei se inscrever no canal tocar no sininho das notificações. Muito obrigado pela sua audiência estamos chegando no 1 milhão pessoal já estamos com 815 mil inscritos vamos se inscrevendo aí chegar no 900 mil queria agradecer muito a todos vocês novos que estão chegando aqui no canal e vamos bater a marca de 1 milhão ainda nesse BBB vamos tentar aí muito obrigado pessoal até a próxima aí falou